Um foi bem e um cortou meio Um foi aí, um foi aí O pãozinho parou pra queimar Minha vida cara, não vou ganhar esse aqui não Como é que não ganha? Como é que não ganha? Porra, não cortei no teu potencial não porra Porra, 45 de braço aí Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Flashbang Granada Jogo no Burana Eu escolho você Depois vai fazer isso É isso que eles vão fazer Mas o bagulho é que eu acho feiaço Tipo, não tenho nada a ver com isso, tá ligado? É só uma opinião de quem não ganhou porra nenhuma nesse jogo Mas... Tipo... O Vianna ele entra... Ele larga com as faixas no começo do mês Pra voltar pra fazer uma pincelinha do... Do mundial Porra, meu dia Não sei como ela tá deixando isso Tá ligado? Mano, se o cara tem... Cuidado com a bang No começo do... No começo do... No começo do... No começo do contrato O cara mete o pé do jogo e foda-se, tá ligado? Fala pra todo mundo ver Vai tentar ser... 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 Não foi um sucesso Eu escolho você Peguei um Caralho, caralho Ah, olha o bang do time Caralho Bem doente Ai, costa Caralho, cara Caralho 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 Laranja Laranja Que tá aí no corredor Ah, 90 e 70 97 e 70 Eu tava miado Dois canec B 97 e 70 Tá com o canec B Abri no meio, abri o laranja 97 e 3 Ele não te escutou Ele não te escutou Não te escutou não Ele escutou não A 9A é bugada, eu tiro Mais dois Mais dois no canec B Pode ter um B pro costa Tem figuras aí, ele, cara Abre ele, cara Tá miado Tá miado do meu pau Ah no Ai ganhou, a merda Caralho, cara Abre e mira cara Fumaça neles Um janela Tá lá atrás ripada Tem um meio leão É, fez repugue pra comer Pãozinho não, tô marcando o connect mesmo Ele vai, Paulo Valeu, tirou doce 88 Vai ver, vai ver 20 Vai ver 20 Abre Abre Eu vou tacar a gae e vou chato pra direita Que eu vou ruxar reto Pra direita? É, pra direita, abrindo reto Granada Abriu, dois, dois, dois Tá vindo pra três, 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 três B Mais um, mais um, mais um Mais dois, mais dois Mais dois B, mais dois B Foi meio, foi meio, cortou meio Cortou meio, cortou meio Um foi B e um cortou meio Um foi, um foi Headshot Minha vida, cara, não vou ganhar esse aqui não O cara já tá bom do ideal AC4 foi lançado Fogo no buraco 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 ENCIA Retiro Tô passando costa, cara, ali. Eu acabei de 60, cara, com o meu meio, com o meu laranja aí no meio. 60, 60. 60 laranja, morreu. Tá aqui, né, Conecto. E aí, corre? Salve o choro. Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso o seu pedido seja acima de diamante, faça até uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Esses são nossos inimigos? Sério? Granada de pumaça! Olha a do time essa porra. Olha o hitbox. Eu vou configurar o PC, isso que eu mostro um PC, mano. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Já falei que sim, mano. Já falei que sim, cara. Vou ficar pedindo um x até amanhã aí, eu vou ficar respondendo que sim toda hora, cara. Está se fazendo. Fogo no buraco! Granada de pumaça! Mano, a caixa não sobe, cara. Da mesma estado que eu estou, ainda te facilita a vida, mano. Te deu 10 kills ainda a diferença. Vai ficar legal. Também perdi logo para mim dormir. Estou cansado para a desgraça já, velho. Como é que os caras plantam a B com o cara dentro da B, velho? Palma de site B. Cuidado com seus olhos! Falhamos! O Blacklist... Eu dei agora sem esse cara caindo, velho. Na moral mesmo. Headshot! Fogo no buraco! 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 A C-4 foi plantada! Cuidado com seus olhos! Bomba na B Valeu Blacklist venceu Blacklist venceu